Hey você, conhece Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem com o intuito mostrar a cultura geek. Temos livros, séries, filmes e jogos. Link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Fala galera, sejam muito bem-vindos a Ribotro Games, eu sou Fabiata, criador de conteúdo deste canal. E hoje tem gameplay do jogo Small Land Survive the Whites. É isso aí, em parceria com a Nerdlicious, a delícia de ser nerd. Então bora conferir este jogo, beleza? A análise completa vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Então fique ligado aí e confere lá, beleza? Bora lá então. O jogo está totalmente legendado, tá? Eu não sei se está traduzido, eu acredito que seja somente a legenda. Mas isso aí já é um grande avanço, tá? Vamos ver aqui. A qualidade, eu estou jogando ele, é tudo no máximo, beleza? Estou com... Tudo no máximo. Deixa eu ver aqui. Modo FCR ativo aqui, tá? Estou em modo equilibrado. Modo Janela desligado. Para quem não sabe, o modo janela é muito ruim para jogos, tá? Você perde bastante desempenho em jogos assim, por causa do modo janela. Modo Janela desligado. Bom, aqui tem... É... Tem uns controles. É... Eu vou inicialmente começar com controle, tá? Mas se eu não... Se não me dá para estar bem aqui, eu vou para o teclado e mouse. é um personagem um legal aqui a criação beleza o que é isso? o que é isso? assim fica parecendo um burrinho né se você achou ó tem barba cara essa barba aqui tá muito estranha tá estranha ah, bigadão, bigadão você gosta de Ragnar Lincoln? sim a cor da barba a barba não pega nem no rosto escolheu a cor do cabelo? dá, dá pra escolher deixa a branca um a antena assim por da antena vou colocar essa rosinha só pra combinar com a moldura da minha webcam ó, caraca ó, caraca ó, tipo o Android 18, mano 17 não lembro, é um dos dois terequinha custa assim se bem que assim também tá tá Para! Não, é um cabelo longo. E aí, garoto. Ótimo. Fica assim. Eita, nós. Assim ficou tenebroso, cara. Olha isso. Só é assim, mano. Gostei. Por da pele. P衝 chочь doente mesmo. B o Jae. P衝 chokes. Umартão ocorrendo. P衝 chões por quando vim captas. a hora é isso firma mas pacífico as criaturas não te atacarão mas revidarão se planeta casa assim legal o mundo vamos lá o que nós vamos chamar de riva o trio Iniciar, bora lá então Tivemos o nosso personagem, agora bora conhecer o jogo O jogo está bem otimizado, estou jogando aqui com tudo no máximo e está puxando bem pouco do PC O discurso do rei Valdemar para a vanguarda Valdemar? Valdemar não é um rei não Eu estou sentindo umas quedas de frame, eu acho que vou diminuir um pouquinho a qualidade Operações, vamos lá Qualidade geral, vamos deixar no alto Muita Outra O chão está jogando no... Eu acho que é a minha praia aqui, ó Módulo teclado Se eu me abaixei agora eu não sei como me levanto. Ah, eu sei. 5-Coin. Vamos lá. Saudações, Sentinel Virgin. Eu recebi a missão de encontrar todas as vanguardas, antes de partir nas toques, pois temos informações essenciais para compartilhar. Esteja sempre de olho nas efígias de coruja. Elas estão espalhadas pela região e fornecem dicas úteis para sua sobrevivência. Lá fora você encontrará o Capitão Herne. Ele vai te ajudar nos primeiros dias fora das tocas. Obrigado, meu filho. Ó, isso aqui é uma efígia de coruja então. Vou falar com ela aqui. Ó, a efígia de coruja, a colheita. A sobreterra é rica em recursos naturais e alimentos. Alguns só podem ser acolhidos com a ferramenta certa. Você pode criar ferramentas diferentes para colher recursos naturais. Alguns recursos só podem ser acolhidos com tipos de ferramentas específicos. Por isso, certifique-se de aprender qual é a melhor ferramenta para o trabalho. Aperte V para ativar o sentido da antena e poder encontrar recursos muito mais facilmente. Legal. Ó, a gente aperta V aqui ó. Ele já dá um destaque nas coisas. Ó, o F recolhe. Não sei por quanto tempo que isso aqui fica ativo, tá? É? A Madeira... É. O que é que é que ele faz para mim? Esse aqui. Vesina. Dá uma olhada aqui no inventário. É, inventário do tamanho padrão, mas ou menos. É... Mais ou menos os jogos que tem em inventário são mais ou menos assim. Vamos ver aqui o inventário Uma olhada aqui Aqui nós temos a vida O vigor, a alimentação Então não pode esquecer de alimentar o bichinho E também tem a temperatura Se ele se sente confortável ou não Provavelmente deve ter esquema de bioma Tipo neve Ou então calor demais Provavelmente deve ser isso Obrigado Provavelmente é isso Criação Baixadinha de madeira Precisa de mais fibra Corrente de madeira Martelo do construtor Tocha Eu acho que o que vai ser essencial São esses três E a tocha Na verdade Pode falar mais gente Pra quem jogou Grounded Vai achar bem parecido o jogo Vamos lá Vamos ver se eu consigo criar aqui Ah eu consigo criar uma machadinha já Uma machadinha de madeira Vamos lá Machadinha Corrente precisa de sete madeiras Eu não consigo criar a corrente ainda não O que que é esse aqui Esse aqui é Ah tem um corrente pô Tá aqui no dois Isso aqui é comida É comida Bife de cupomelo Temos fibra e temos resina Legal Corrente A cura Não tem cura Ah tem sim Isso aqui né Faixa simples Deixar aqui no oito Cara O jogo tá bonitinho Bonitinho mesmo Assim apesar de ser um gráfico simples Mas Tá muito bonito Outra Efege de coruja Códice Aperte o tabo para abrir inventário E selecione Códice Códice É isso Para ver todas as estações de trabalho E itens que você pode criar Em cada uma Você também pode conferir quais conjuntos de armadura Podem ser criados Por quais pequeninos Pós encontrá-los Códice É esse aqui Cadê o Códice O jogo travou? Esse jogo travou Ah voltou Ah tá Martelo Criei né O que é isso aqui? Isso aqui são coisas que eu posso criar também? É são coisas que eu posso criar Roupa cujoada para proteger O utilizador do frio Ah legal Agora o que é esse aqui? Hern Hern Eu acho que é o cara que eu tenho que encontrar Né? É o cara que eu tenho que encontrar Ó Aqui no compêndio Você pode ver todos As efeges Que você pega pelo caminho Tá? Então se você ver algum efege Tem alguma dúvida Você abre aqui o compêndio Que você vê aqui Já abri? Abri né Isso Já abri Vambora Esse aqui tá pra cortar? Ah se eu não passar Acho que não Esse modo aqui Eu não sei se ele tem Tempo limite Eu vou testar aqui Vou deixar ele ativo Eu vou andar com ele assim Pra ver se Se acontece algo Se ele para Ou não Mas eu acho que ele não tem tempo Limite não Mas eu não tô vendo nada Assim Eu acredito que seja limitado Ó Aqui temos mais resina O que é o local que eu peguei É legal que ele fica tipo uns vestidos pra trás Deve ser tipo um lugar que spawna Sentinawad Minha esposa fez um omelete das fadas delicioso Sentinawad A comida no quarto das aizes anda meio mofada Ainda bem que minha irmã trouxe alguns ovos de inseto fresquinho essa manhã Esse aqui é o ovo de inseto? É o ovo de inseto Desculpa aí, mas eu vou levar seu ovo, tá? Sentinawpé Ó, é... Outra coisa que eu vou reparar Que o jogo não tá totalmente legendado, tá? Não tá 100% ainda não Tudo que você precisa É uma reparação rápida, eu acho Ah tá, ele fala sobre o... Ele fala alguma coisa sobre o... Isso aqui, ó Martelo do construtor Eu acredito que seja isso Tudo que você precisa para uma... Reparo rápido É um bom... Martelo do construtor É isso aí mesmo É isso aí mesmo Ah, não repara não Que o meu inglês é péssimo, gente, tá? Mofo, mofo Tá todo lado Será que isso aqui é mofo? Esse negócio aqui? Sentinawpé Não esqueça Buscar essas switches da coruja Para obter informações úteis Pode deixar, ó O caô É nóis, meu querido Ó, aqui tem mais... Isso aqui é ovo? Parece uva E aí, meu querido? Que a coruja sagrada te proteja, Vanguarda Ah... Boa sorte na sobreterra, Vanguarda Esteja sempre alerta Você quer comida? Ó... Não dá para levar também, não Também a gente quer levar tudo, né, cara? Mas recursos seriam bons, né? Para você sair daqui do conforto lá para fora Ó, já estou... Espero que comida não seja problema lá fora, cara Vamos lá Sentinaw, Andrew, o que? Você fica sabendo da rainha? É... Ora... 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 Ora para a coruja sagrada para que ela se recuperar Ah, tá certo Cuidado, Vanguarda Existem criaturas terríveis por aí Pode deixar, cara Não se preocupa, não Deu uma dropada do FPS Agora que eu para 30 É isso, vamos lá Falei, Arthur Eu queria não ter que ficar na vigia noturna Sobreterra já é perigosa o suficiente Da noite o dia Comidinho, tá comidinho Capitão Ernie, você está posicionado no final da colina Você deve se apresentar a ele Será que tem mapa aqui? Ah, acho que tem, mas... Onde que é o final da colina? Ah, tá Legal Nossa, olha só, hein Reto Ó, mais uma efígie Vida Você pode perder vida por vários motivos Pela técnica de criaturas X Temperaturas extremas Cair de uma grande altura Ou não se alimentar direito Pelo lado positivo Você pode recuperar a vida usando consumíveis de cura Se alimentando ou dormindo Vigor Correr, deslizar Esquivar Pular Atacar E bloquear Consome em vigor Preste atenção Quando seu vigor estiver baixo Para não ficar vulnerável Legal E ele recupera o vigor? Tá Ele recupera o vigor Fazer que reparei aqui, ó Alimentação E a temperatura aqui, ó Não É isso? Acho que não Ah, não 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 Acho que o vigor tinha a ver ali Mas não tem a ver não Vamos ver o que mais eu posso fazer aqui Matelo do construtor Beleza Matelo do construtor Vou colocar aqui no quadro Tocha Eu não tenho madeira Eu consigo fazer tocha Normal Se eu achar madeira Aí pela frente Ó Fogueira Bancada Com uma simples Bão simples Já desbloqueei Já desbloqueei Algumas coisas aí Efígio da coruja Pressiona Ah, tá É Tem algumas coisas aqui Que realmente não estão traduzidas Aperte M Para abrir o mapa E você vira a posição Não sei O mapa vai mostrar a localização Das outras vanguardas Sua localização Bom, é Tem muita coisa aqui Que eu não sei traduzir Eu sei Básica Da ingressar Criação Os pequeninos são um povo engenhosos Ferramentas Armas e alimentos Podem ser criados Com os materiais da sobretera Encontre receitas de criação Para aprender como criar novos índices Geralmente você precisa De uma estação de criação Para criar novos índices Mas todo vanguarda Sabe como criar ferramentas E armas básicas Sem uma bancada Abra o menu de criação Com o G Para ver quais itens Você pode criar Ah, tá O G Tá O G basicamente É você apertar o tab E vir aqui em criação É um atalho só Atalho rápido Aí aqui vai ter os itens Que você pode craftar Beleza Se eu pegar o 4 aqui Vamos ver O que eu consigo fazer Ah, legal Se apertar com o botão Do direito do mouse Ele vai mostrar os índices Que você pode craftar Uma fogueira Só que eu não tenho material Ó Bancada Eu acredito que Esse jogo aqui Ele deve ser mais ou menos No esquema do jogo online Que vocês já jogaram Que você precisa de uma bancada Para poder construir Sem uma bancada Você não consegue construir Basicamente nada Poucos itens na real Que você consegue construir Sem uma bancada Saltações, meu guarda Boas-vindas A Sobretterra Eu sou o Capitão Ernest Mas muitos pequeninos Me chamam de Hern Ah, achei o Hern Posso fazer por você Posso fazer algumas perguntas? Vamos lá O que é Sobretterra, cara? A Sobretterra é como chamamos O mundo na superfície Um lugar muito perigoso Aqui você não encontrará Os confortos das tocas Você terá que encontrar comida E construir um abrigo Para sobreviver Legal Vamos lá Que ferramentas Vamos criar? Vamos lá Eu sugiro que você Comece criando um porrete De madeira Martelo do construtor Para montar um abrigo E uma machadinha de madeira Para recolher comida E outros recursos naturais Da Sobretterra Você pode criar esses itens básicos Sem uma bancada Que é o que eu falei É só ter os itens Só ter os materiais necessários A floresta dos carvalhos É rica em fibras e madeira É, isso eu reparei bastante É só ficar de olho Você também pode conseguir Recursos úteis Que a senhora cria todos Vamos lá Não, não Isso aqui não Pera aí Vamos lá Como que eu monta um abrigo? Deixa eu ver Primeiro você deve criar Um martelo do construtor Se tiver um Você pode equipar Para começar a construir Cuidado O clima na sobreterra Poder identificar Essas construções Exceto se estiverem Cobertas por um telhado Ah, tá Legal Interessante Legal isso aí Comida, vamos lá Se encontrará comida Ao seu redor Só precisa aprender O que é comestível E o que não é Cogumelos e morangos salvagens Pode ser encontrado Na sua floresta Se você souber Onde procurar Você também pode Caçar criaturas Nos bosques Algumas são deliciosas Criaturas eca Pela cruz Sagrada Vanguarda Você nunca comeu nada Além de folhas Os árvores de algumas Criaturas são deliciosas Você E Você não gostar de comer Cruvo Você pode cozinhar Você vai fazendo Uma fogueira E experimentar Fazendo uma fogueira Primeiro você deve Criar um martelo Construtor E se tiver um Você pode equipá-lo Para começar a construir Tá, de novo A mesma história Ó, uma armadura Aí sim Você pode fazer Uma armadura Para mim, Capitão? Claro, Vanguarda Mas você Tere que me trazer Todos os materiais Necessários É Óbvio, né? Quero que você Faça uma armadura Para mim Vou precisar De bastante fibra 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 É muita fibra Vamos ver Se dá bastante fibra Ah, tá O C Ele movimenta Ali, ó É Falar ou criação Confirmar É UF Isso Confirmar É UF Então tá Será que se eu Quero sair na chuva Tá dando? Não acho que não Ó, não tá 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 Com bastante fome Então vamos comer Aí Ah, legal Dá pra gente pegar Essa mora Aqui, ó Pegamos a mora Ó, outra corujinha Lembre-se de comer e beber Regulamente Se tá bem alimentado Te deixará mais resistente Com energia Além de mais sorte Em combate Vai encontrar frutinhas Na floresta Cassear criaturas Na sobreterra E em busca de comida Ou até mesmo preparar Seus próprias refeições Você pode comer alimentos Cruz ou prepará-los Com outros comestíveis Usando diferentes tipos De estações De culinária Para ter uma ampla gama De benefícios E de hoje Em receitas saborosas É, a gente vai precisar De bastante fibra, cara Fibra tem Ah, legal Que dá pra Ó, você não é alimentado Só o caminho principal Sabe Você pode Explorar Entrar no meio Do Ah, esse aqui Que é fibra Não é assim Que a gente vai precisar Bastante Tá bom Que se você Não estiver vendo Você, ó Você apertou Vê E eu vendo Não tá funcionando Ó, tá corujinha Eu pedi de coruja Ah, tá Aqui é sobre água Acho Eu não entendi Muito bem aqui não Gente Desculpa aí Ah, tá Vou ver se é isso mesmo É, é isso mesmo O boneco Ele não nada Tá Será que dá pra A gente recolher Não Se bem que eu morri Dentro da água Né, velho Acho que eu perdi tudo Bom que a estamina Ela sobe rápido Dá pra dormir Nesse jogo Aqui Dá pra dormir Aqui, né Vou ver se eu consigo ver Meu Os itens Mas eu acho que já era É, não tem item aqui não Já era Não vou nem entrar lá Pra não morrer de novo Não Ó, acho que eu perdi É, eu perdi O meu machado Porrete E a minha cura Que eu tinha E os itens, né Que eu tinha pego Dia e noite A temperatura geralmente cai Durante a noite E sobe à tarde Além disso Algumas criaturas Na sobreterra Também são noturnas E só saem à noite Cuidado Porque as criaturas da noite São geralmente mais perigosas Que as versões diurnas É, construa uma cama Para definir um novo ponto de retorno E ter um lugar para dormir Só pode dormir de noite E para cair no som Você deve estar abrigado Se nenhuma criatura Estou ao seu redor Ah, tá Legal É, basicamente Igual ao Ground Também É, só pode dormir À noite E não pode ter nenhum risco Para o Pertes Se não Você não consegue dormir Tá Aqui Isso aqui é o quê? O quê que é a cama? Ah, acho que é a cama, né Mas fica um baú simples Isso aqui é uma cama Eu preciso de uma madeira Vamos procurar madeira Por que o vento não funciona aqui? A madeira O quê que podia ser comida, né Cara Cuidado para não cair, irmão Porque Né Já morremos afogado Deixa eu ver se você criar Ó, já que você criou uma cama Beleza Ah Minha cama não pode ser Outel Eu tenho que criar uma estrutura Ao redor dela Virar Não foi para virar Ah tá Isso foi o do mouse Só que assim não funciona Eu acho que isso aqui É telhado É uma fundação Não vou usar a fundação Quero fazer uma parede Aqui, pessoal Tem como desmontar O que eu já queria? C Você desmonta Ah, legal Tá que eu perco material Por causa disso? Legal, vamos lá Criação Matalinha aqui Quero fazer uma parede Onde que é permitido então? Tem suporte estrutural Ah, então eu tenho que fazer a fundação? É isso? Eu acho que é, hein Vamos ver se é isso mesmo É exatamente isso Não tô conseguindo criar parede ali Do lado Aqui Aí Um telhadinho Básico Agora vamos ver se eu consigo criar a minha caminha ali Só que eu gastei toda a madeira, né Então eu vou ter que sair no rolê da madeira E nessa pegada aí já tá amanhecendo o dia Vou pegar a fibra Ah, mano Se vai amanhecer o dia Eu vou desmontar os negócios, cara Eu vou precisar das coisas, cara Ah, o dia amanheceu Porque Eu tô sem comida Ah, que madeira aqui, ó Resina Resina Badeira Legal, vamos seguir o mapa ali O mapa, né É... tem missão? E... Rastear Ah... Legal, dá pra mim fazer um ping Ele aparece aqui pra mim Cadê? Não, acho que... Eu não vejo Deixa eu colocar o meu ping mais próximo aqui Não Isso aqui é o quê? Por causa de aranha? Isso, um bode? Tá um ancião Você finalmente chegou A chave de trevo adornada com joias que abre o baú Ó, o baú do Boticário É... sumiram com a chave, tá? Roubaram a chave, ó A chave de trevo adornada com joias do baú que abre o baú do Boticário desapareceu Temo que ela tenha sido roubada Estamos tentando encontrar outro meio Outros meios de abrir o baú Hoje a minha descrição tá, ó Quem é o Boticário? Meu caro era o Boticário Pessoal da Família Real Essa caverna onde estamos era seu laboratório É... Que nasce sobre terra Ele ficava incontáveis dias procurando ingredientes raros para usarem suas poções E tem esse baú Maior riqueza de meu caro, o Boticário O enixi da vida Ele dizia que isso é capaz de curar qualquer doença conhecida pelos pequeninos Caraca Isso aí vai ser bom pra nós, né? A chave estava guardada no cofre real Que sempre está sob a guarda pesada Somente o rei e eu temos permissão pra entrar O roubo foi percebido quando a rainha ficou doente Precisamos da chave de trevo Mas pode ter acontecido um tempo atrás Bom, isso tá bem reforçado E corremos o risco de destruir o lixo lá dentro Eu disseram que você tinha chamado um ancião Recebemos relatórios preocupantes de que colunos da sobterra na floresta Hoje a minha inscrição está maravilhosa Parece que algumas criaturas da região estão agitadas e agressivas de forma incomum Busque esses colunos e investigo o que eles dizem É uma coincidência interessante Mas não temos nenhuma evidência que surgira uma conexão Você encontrará colunas espalhadas pela floresta Então eu marquei onde eles estão no seu mapa Tenha cuidado, Vanguard O céu está cheio de perigos Hern e Caleb podem te ajudar a sobreviver na sobterra Lá tá, né? Tem comida aí? Porque a situação aqui tá feia, tá? Mano, não tem uma comidinha aí, cara O que você tá cozinhando aqui? Caldo verde, é Levar madeira, mano Vamos levar madeira, cara Madeira vai precisar bastante Cara, eu adoro jogos de sobrevivência assim, mano Baú de nois Parece que um baú feito de uma nois Parece um baú feito de uma nois Dobradiças na parte de trás Na frente é uma estranha cavidade no formato de um termo de quatro folhas Tá O que nós vamos, então? Olha o tamanho dessa vela, cara Tá, ele marcou no mapa É... Vamos ter que ir até lá Tchau, Gabriel A próxima deixa um arroz e peijão aí, mano Tá Como que eu vou me localizar se o meu ping não funciona? Tá, meu ping não funciona nem lá em cima, cara Que era pra... Legal Tem que ir virando E vendo, é Tem que ir pra lá, ó Só pra beber água aqui Não tem mais um aí, cara Vixe, não tem mais um lá, não Ah, tô com bastante fibra aí Se tem isso aí Se tem isso aí A caverna depois da colina Ó, eu quero fazer um negócio lá, cara C e F É... Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Um calção Bota o calção E não dá pra fazer mais nada Tá Será que dá pra subir por aqui? Ah Tem um que tá aqui do outro lado, ali, ó Fechei uma formiga Nem vi ela Ah, tá, tá ali, ó Só aqui Eu vou ter que passar lá Tá aí, tá aqui Não sei se esse negócio ataca ou não Por aqui, ó Ixi, eu vou morrer, cara Tô sem comida Ah, não tem comida Eu vou morrer Se você morrer, você solta tudo do seu inventário Exceto que você estiver segurando o vestido Nem tudo está perdido Você pode recuperar todas as suas pertences Se voltar à sua lápide Se você se afogar em águas profundas Sua lápide aparecerá no último pedaço de terra sólida Por onde você passou Tá, mas eu não vi minha lápide ali Onde eu morri naquela parte ali Que eu me afoguei Nossa, cara Isso aqui é pra testar a coragem da gente, né, mano Eu sabia que ia acontecer isso, cara Eu sabia, mano É, você vê que eu já estava quase morto ali, né, mano Ah, minha lápide Ah, não sei se eu pegar ali porque ali tem comida Cara, ele podia já, tipo, desarmar o negócio e já pegar Não vou falar que essa aí pedi de novo, mano Falei com tudo O que eu ia falar com ela é Ah, aqui é minha lápide aqui, ó Mano, eu não tinha visto É que eu acho que eu não vou conseguir atravessar por ali, mano Por onde que eu vou conseguir Vou virar aqui Ali pra cima Tem algum lugar ali pra cima ali que dá pra passar Talvez pelas folhas? É, talvez pelas folhas dos galhos ali, ó É Tem aranha ali Ah, de cara com aranha, mano Pode passar de sal, tá? Nossa, ah, não, 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 não Não, não, não O jogo trollou O jogo trollou, velho Não, mano O jogo tornou a folha invisível ali E ela sumiu do nada, mano Perdeu a solidez da folha, mano Não, tinha uma folha ali, mano Não, sacanagem Sacanagem, mano Ah, ah, ah O jogo me trollou, legal, hein Isso aqui é uma folha Não, 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 não É coisa não, mano Mano, quantos lápudes vai ter ali no chão, velho? Ah, legal, esse aqui, não sei o que é isso Ah, deixa eu falar do que eu só corrijo porque as outras estão desativadas Ah, tá anoitecendo, cara Nossa, escureceu rápido, velho Vamos lá, última tentativa E atravessar pro outro lado lá Cara, apesar do gráfico tá simples Tá bem feito, cara, o jogo Tem velas aqui que não apagam, né, mano Ah, aqui é a minha lápide Não é vela, não Ah, outra lápide, lá Tá Por que eu vou chegar lá? Porque as folhas não são sólidas Será que eu tô mudando isso pro lado aqui? Ah, cheguei, moleque Ih, vamos lá no Kalev Oi, formiguinha Sou amigo, tá? Sou amiguinho Cara, o gráfico tá bonitinho, cara Bonitinho De vez em quando dá umas quedas de premium, mas Nada que atrapalhe O Kalev tá aqui pra ele Era pra ele tá aqui, né Aqui, ele aqui Ei, Kalev Vamos lá, vamos falar com ele O que você está fazendo aqui? Eu sou responsável pela escolta e proteção dos pequeninos mineiros E que armadura é essa que você tá usando? Eu mesmo fiz Com pedras que encontrei na mina É incrivelmente resistente Por ganhar essa grande proteção Contra as criaturas que você encontra no litoral Falando nisso, Sketch Falando nisso, Sketch também produziu armadores incríveis com recursos daquela região Você pode fazer uma pra mim? É, só que eu não tenho pedra, né, mano? Acho que dá pra comer? Dá pra comer Mas eu peguei lá Ah, não, é mais uma Eu pensei que dava pra deitar aqui Eita, isso tá errado Ah, eu acho que eu consigo fazer um negócio pra dormir aqui Opa, eu bebi essa água aqui Se bem que Eu não sei se escureceu ou não Mas já tá de dia Ou é de dia Tinha comida aqui, não tinha? Tinha uva, ó Uva de inseto E a mora também Ó, a mora não aumenta nada, cara 48 para 56 Aumentou 8 Ovo 56 para 61 aumentou 5 É, os alimentos aqui Tá Agora eu teria que ir Mas o paléu tá aqui ainda Será que eu tenho que fazer Será que eu tenho que fazer Ah, tá Uma tragédia dos túneis Uma tragédia Um dos túneis desabou e a maioria dos mineiros faleceu Caraca, mano Ó, as operações de mineração estão suspensas por enquanto Você sabe alguma coisa sobre trabalho em pedra? Eu sei uma coisinha ou outra Pra trabalhar com pedras você precisa de um cortador de pedra Não temos recursos para montar uma aqui Você pode criar um cortador de pedra improvisado Usando alguns dos artefatos dos gigantes Como tampas de garrafa e parafuso Ah, como é melhor Tampas de garrafa costumam ser encontradas na areia do litoral Perto das garrafas Já os parafusos você pode encontrar perto de artefatos dos gigantes O que mais eu posso fazer com o cortador de pedra? Você pode usar o cortador para fazer óleo de sementes Ou encher madeira para obter madeira refinada Olha, dá até para cortar silics e criar novas armas e ferramentas É, mano É, mas para conseguir essas coisas aí precisa de picareta Não sai doando, caraca Não, não é, Sérgio, por que falar assim, velho? Mas você deve conseguir fazer uma Olha, algumas dessas formigas, as vermelhas Elas têm mandíbulas muito fortes Se você conseguir uma, você pode levar até uma bancada E tentar criar uma picareta com ela Olha só, que interessante, velho Nossa, o tutorial decidiu que é bom, cara Legal, gostei Mas eu não vou falar com ele aqui Não, acho que não E se quer aparecer Ah, agora meu ping ficou lá, marcado Na direção que eu tenho que ir agora Agora funcionou Não sei por que aquela hora não funcionou Vamos ver Olha, ele apareceu lá Ah, legal Se eu tirar, se eu colocar ele para cá, vamos ver Qual a direção eu coloquei Coloquei um B na minha frente Tá, se eu marcar coisas aleatórias no mapa Tipo, uma posição aleatória no mapa Ele não vai Mas se eu marcar o Caleb aqui Vamos ver se o Caleb ele marca Não, também Devia funcionar, né, mano Mas É, vamos ver se o Caleb ele marca Ele marcou Ou não Não, mas Ah, ele está mostrando É tudo lá, ó Eu acho que esse aqui está meio bugado ainda, cara Mas Não sei Não tem Pode ser que eu não tenha entendido Como funciona Esses pings aí Do 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 Bom, o vídeo já está ficando longo Então A análise completa vai estar lá no portal do Nerdlist Vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado Se você gostou Comenta, curte, compartilha Se inscreve no canal, pode ajudar a gente E até a próxima Valeu, gente E até a próxima